Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim na área, hoje dia 30 de novembro de 2017, às 21 horas e 44 minutos, mais uma live com tema livre para todos vocês. Se você está assistindo no YouTube, saiba que essa live já ocorreu no Facebook, no grupo Criadores de Canários Unidos do Brasil, que alcançamos hoje a meta de 42 mil membros. Que bacana! Parabéns a ser obeso, vocês merecem. E é isso aí, esperar a galera chegar e eu estou lanchando. Eu estou lanchando porque é o tempo agora que eu estou tendo para comer uma tapioca e um shake proteico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos chegando aí. Amo! E parabéns aí aos gremistas, né? Que ontem foram tricampeões da Libertadores. Muito bom, muito bem. Parabéns. Fabrício, beleza Fabrício? Como é que estão as coisas, meu querido? Bom demais, né? Eu não vi mensagem nenhuma hoje de notificação de Facebook. Agora que eu sentei para ver mais de 100 notificações. Vamos comer tapioca com manteiga. Bom demais. Rodrigo Silva, boa noite, Tapete Mineiro. Turma do Balanga Base. Balangadores de Bezos, como é que vocês estão aí? Só balangando, né? O Arley Júnior da Silva, boa noite. Boa noite. Ah, eu estou ficando viciado em tapioca com manteiga. Nossa, esse negócio é bom demais. Fora que está me dando um peso bacana agora também de peso corporal. Não sei se é isso aqui porque eu estou comendo muito. Malhando um pouquinho também. Nham, nham, nham. Osmar Santos, boa noite. Fábio Carvalho, boa noite. Renato Arantes, dar ovo todo dia faz mal? Não. Dar ovo todo dia aos canais faz mal, não. Mas eu não vejo necessidade se você já usa uma farinhada que já contenha ovo, né? Ou algum produto que já tenha ovo. Eu não vejo. Eu não cozinho ovo para os meus passarinhos. Eu não vejo necessidade. A farinhada que eu uso já tem ovos. E eu também uso a Ultra Bio Supreme que tem ovos. Uso uma estrusada que tem ovos. Para que eu vou cozinhar ovo? Gastar gás à toa e gastar dinheiro à toa? Hélio Filho, boa noite, Samuel. Vale do Paraíba, marcando presença. Valeu, obrigado. Fabrício. Amanhã é meu treino de perna. Amanhã eu volto da academia de cadeira de rodas. Ontem foi meu treino de perna, cara. Fazendo um stiff com 30 quilos de cada lado. Paraíba, eu que sou fraco, pegar 60 quilos e descer fazendo stiff. Rapaz, minha perna está doce. Eduardo Muzete, boa noite. Jonas Vieira. Regente para pior. Ele faz mal? Regente. Tem que ver aqui o que é que você está falando. Eu não conheço tudo. Isso é o que? Um produto? Não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a bula, né? A gente sempre tem que ler bula. Tá, pessoal? Quando a gente estiver curioso com alguma coisa assim. Regente Hotel. Pô, você está doido? Da Basf. Não sabia, não. Ah, tá. Inseticida Regente. Vamos ver. Esse eu não conheço, sinceramente. Tá, Jonas? Esse eu não conheço. O que eu conheço é o Piolhavis, Frontline e o que eu uso é o Killhead. Tá, então. Regente é um inseticida da Basf, que controla pragas do solo em cana-de-açúcar e tal. Eu não conheço, assim, a utilização dele na cana-de-cultura. Como eu te falei, eu conheço o Killhead, o Frontline e o Piolhavis na cana-de-cultura. Tá bom? Fábio Carvalho. O que sai se eu cruzar um ágata vermelho mosaico com uma lutina de amarelo, né? Você falou que é lutino, é amarelo do olho vermelho. Então, vão sair canábios sem raça definida. Pé duro. Tá bom, meu querido? Vão nascer uns canábios pintadinhos aí sem raça definida. Até porque o ágata vermelho mosaico é um canário da linha escura com fator e lutino é da linha clara sem fator. Então, é totalmente diverso esse acasalamento. Júnior Manhães, boa noite. O Arley Júnior. Até quantas chocas pode tirar de uma canária sem prejudicar a saúde dela? Até quatro posturas seguidas em um ano, desde que ela aguente, né? Três a quatro posturas. Mas isso varia muito. Tem filme que na segunda postura já não tá aguentando. Então, vai muito do bom senso do criador. Gleidson, Samuel. Minha canária colocou o ovo fora do ninho e quebrou. Pô, cara, que pena, mano. Ela não se acostumou com o ninho, né? Pô, acabou minha tapioca. Eu tenho que fazer mais um quilo ali de tapioca com manteiga. Keuli, é isso mesmo? Vitamina da vitrinha, boa? É, boa. Mas tem necessidade de usar? Na sua dieta aí dos canários, precisa de a vitrinha? Não que eu esteja falando que não deva usar vitrinha. Tô falando pelo bom senso, né? Precisa mesmo. Tem necessidade? Pensa bem. Jonas Vieira. Pessoal, eu vou ficar até umas 10h40 pra compensar o meu atraso, tá? Mais uma dúvida. Me indicaram farinhada de ostra para as fêmeas em reprodução. Pra que serve? Fonte de cálcio de um mineral chamado cálcio. E o mineral de nome cálcio é responsável pela formação da casca do ovo, que demora em torno de 20 horas pra ser formada a casca dentro da fêmea, tá bom? Então, dei uma estudada sobre mineral cálcio e reprodução das aves e ovo. Vamos lá. Tales Figueiredo, boa noite, boa noite. Fabrício. No Fabrício, mandou umas 200 milhões de perguntas, hein? Samuel, você conhece histórias de algumas pessoas onde a canaricultura transformou a vida de alguém pra melhor? Vencendo algum vício, depressão? Conheço bastante, viu Fabrício? Cara, esse nosso trabalho... Eu não vou dizer o meu trabalho mais, vou dizer o nosso trabalho. Vocês me ajudam. Por mais que eu seja idealizador, vocês me ajudam. Então, o nosso trabalho, ele também tem uma excelente função social, que é tirar a meninada da rua e criar canário, tirar o cara do vício ali e ter uma diversão com o canário. O cara tá em depressão, não tem nada na vida que faça sentido, começa a criar o canarinho, empolga e vai melhorando. Então, esse nosso trabalho é excepcional. Eu recebo depoimentos desde quando eu comecei, lá em junho de 2013. E se eu fizer isso até o fim dos meus dias, eu vou continuar recebendo esses depoimentos de melhora, de saída dos vícios, de saída da depressão, de melhora da ansiedade, do pai que tirou o menino da rua e colocou pra criar canarinho. Isso é muito bom, né? Fabrício ainda continua. Samuel, por que existem casos do mesmo filhote estando saudável? A fêmea acaba rejeitando esse filhote e não trata. Olha, Fabrício, isso é bem específico, né, cara? Porque o filhote tá saudável, tá pedindo alimento pra mãe e mesmo assim a mãe não trata, você não colocou aí se esse filhote, ele é preterido dos outros, se ele é rejeitado em outros que estão lá na mesma linhada. Mas vamos colocar que é um filhote único e está saudável pedindo alimento e a fêmea rejeita. Cara, vamos pensar em piolho, infestação de piolho, tá? Vamos pensar em estresse no ambiente, vamos pensar no criador que dá bastante papinha pro filhote, não sobra nem tempo pra mãe ou pro pai dar o alimento. Vamos pensar que é mais. O macho brigando com a fêmea no ninho por ciúme ou querendo acasalar, alguma coisa nesse sentido, né? Por aí vai. Fabrício, Samuel, até quantos dias de vida as pernas dos filhotes podem ser maleáveis para que corrijamos problemas de deformação causado por filhote único no ninho, sem o uso do ovo, o uso do ovo em Dês, deixando as pernas tortas. Isso é interessante, pessoal, pelo seguinte. Quando os filhotes nascem, qual que é a minha orientação desde junho de 2013, quando eu comecei a fazer vídeo? E obviamente não é eu que inventei isso, né? Eu aprendi na literatura e com outros criadores. É você deixar ovos de plástico, ovos falsos, quando os filhotes nascem. Por algumas funções. Uma delas, o filhote apoiar nesse ovinho para pegar o alimento. Outra função, servir também de, como eu diria, de uma recolocação desses filhotes dentro do ninho, para que eles fiquem com as perninhas mais juntinhas, para que aquela abertura das perninhas não ocorra, de forma que a fêmea deita em cima do filhote e o filhote fica com aquela perninha esticada assim, né? Na juntinha dele. Então, eu fiz um vídeo sobre isso. Samuel Valentim, funções dos ovos de plástico, ou funções do ovo de plástico. Dê uma olhada depois. Agora, Fabrício, eu não sei te dizer até quantos dias é maleável a ponto de poder corrigir. Tá? Deixa eu pensar aqui. Cara, a partir de 10 dias já começam as juntas a se fortalecer, fortalecer ainda mais, pela nossa experiência. Agora, até 15 dias talvez. Só que eu ganho medo, porque assim, até 10 dias está bem molinho, né? Mas depois disso, dá a impressão que parece que vai quebrar, né? Vamos supor, o filhote está assim. Aí você vai ter que fazer isso aqui, flexionar a perninha, para colocar algum durex, alguma fitinha, para ele corrigir isso. Eu não sei te dizer o dia, tá, Fabrício? Essa aí eu vou ficar te devendo. Até quantos dias? Fabrício. Samuel, um único filhote no ninho, sem usar o ovo em Dês, a deformação pode se estender para asas e dedos? Para asas. Fabrício, só se ele já vier com essa asa defeituosa, deformação congênita mesmo. Porque a asa, ela tende, apesar que o filhote ainda está formando a asinha, né? Até 10 dias, as remiges estão começando a crescer, aquela coisa toda. Agora, depois de 10 dias, as remiges já começam a ficar maiores. E já houver uma deformação da asa para a frente, protusa, vamos pensar uma asa protusa, e a fêmea deitar, aí pode ter ovinho ou não, que isso não vai fazer diferença, né? Em relação aos dedos, cara, ou ele nasce com essa deformação do dedo, às vezes um dedo para trás, o dedo torto, aquela coisa toda, ou um mau ajuste desses dedos no ninho e a fêmea deitando, sim. Pode ser que essa deformação se estenda, tá? Mas é muito raro você ver filhote com deformação do dedo por ausência do ovo de plástico, do ovo falso ou do ovo indês. O que a gente vê mais é essa articulação aqui da asa, né? Como se você... da asa não, desculpa, da perna. Beleza? Hércules, Duarte, boa noite. Fabrício. Samão, você poderia comentar como é a consulta de um veterinário voltado às aves? Hum... Como funciona a consulta, o diagnóstico do problema, se você precisa levar o pássaro no consultório, o veterinário vai à sua casa. Pergunta legal, né? E eu tenho tia de experiência com isso, porque há dois meses eu tenho levado alguns dos meus canários ao veterinário e agradeço muito ao veterinário, o doutor Marcelo Maluf, aqui de Belo Horizonte, do qual eu fiz um vídeo específico agradecendo e indicando. É um super profissional. Veja bem. Fabrício, é assim. Detectei que um canário meu está meio cabanço. Aí eu coloco na gaiolinha e, pelo menos com o doutor Marcelo Maluf, eu levo até o consultório dele, que fica mais ou menos 20 minutos da minha casa de carro. Tá? Bacaninho. Mas pode ir à sua casa? Pode. Eu não sei quanto que é, talvez seria mais custoso para o criador, né? Mas como é perto da minha casa e é bom que eu dou um rolê, eu levo até lá. Chegando lá, ele pega a ave, pelo menos foi assim que eu vi, ele pega a ave e olha o abdômen, cloaca, olha dentro do bico, a língua, em volta do bico, quer mais olhos, avalia tudo, tá? Mas é uma avaliação preliminar. Como a experiência faz com que fiquemos bons naquilo que a gente sempre propõe a fazer, quando ele olha um canário e vê que há, por exemplo, uma ferida no canto da boca, ou umas bolinhas em cima da narina, coisa nesse sentido, ele já, de cara, pode te falar o diagnóstico, né? E também por meio das fezes, que é muito interessante. Aquela análise da cor, da consistência das fezes, ela diz muito sobre a saúde das aves, dos animais e até do ser humano, né? Por isso que muitos fazem exames de fezes, muitos, pela cor das fezes e consistência, sabe? Se tá com o intestino bom ou legal ou ruim. Então, Fabrício, é bem interessante. Eu levei um canário que ele estava com candidíase. Então, ele olhou no bico assim, aí tava ferido nas laterais do bico. Ele falou, Samuel, isso aí é candidíase, nós vamos tratar com esse medicamento. Ele olhou a língua meio roxa, coisa nesse sentido. O outro estava com duas bolinhas em cima da narina, parecendo um pelo encravado, né? Uma pena encravada, tipo um foliculite. Ele falou assim, olha, isso aí é fungo, fungo de bico. Então, nós vamos tratar com medicamento tal. E nos dois canários que eu levei, um com candidíase e com fungo de bico, foi fatal. Deu certinho tratamento, estão 100% aí curados. Maravilha. Então, quem tiver a oportunidade de ter um amigo, de confiança, que seja veterinário em aves, mantém essa amizade com muito carinho, porque é essencial para o seu plantel, ainda mais se você quiser ter um grande plantel um dia, com muitos canários. Você pega dicas assim que você nunca imaginou na sua vida. Nem o que eu nunca imaginei. Principalmente sobre sanidade. Principalmente sobre higiene, não só da gaiola, mas do ambiente, tá bom? Luiz Augusto, boa noite. Quando separamos as canárias para descansar em uma voadeira, o que colocar para elas não arrancarem as penas uma das outras? Eu fiz um vídeo sobre isso, Luiz Augusto, que é... eu não lembro o título, cara. Mas era... Como é que é, Rafa? Ai, meu Deus. Buxa vegetal. Samuel Valentim, buxa vegetal. A buxa vegetal distrai. E também fios de barbantes. De barbantes pendurados na gaiola para distrair. Tá? Agora, sempre tem uma fêmea que é chata. Sempre tem. É igual sempre tem um macho alfa que bate de todo mundo. Todo mundo é legal. 50 canários numa voadeira, mas tem um que é chato. Então, esses aí a gente recomenda que individualize ou coloque em outra voadeira para ver se adapta. Bebeu um pouquinho do meu shake aqui, porque tem muito. Tá aqui ainda. Rafael Machado. Samuel, quero criar somente canários amarelos. Quais as raças de amarelos você recomenda? Rafael, vamos fazer uma correção. Amarelo já é uma cor de um canário do grupo de cor. Então, é como se nós dissessemos assim, raça cor. Mas o correto é dizermos grupo cor ou grupo de cor. Então, tá aqui. Grupo de cor. E o amarelo é uma dessas cores. Nós temos mais de 550 cores. O amarelo é uma delas. Mais de 550 cores. Então, não existe raças de amarelo, tá bom? São cores de amarelo que você pode criar. Mas eu recomendo duas para quem está começando. Amarelo intenso e amarelo nevado, tá bom? Eu fiz um vídeo sobre eles. Samuel Valentim, canário amarelo. Dá uma olhada depois da live. Mauro Machado. Boa noite, Samuel. Posso formar casal de vermelho intenso com intenso e nevado com nevado? Cara, isso aqui agarra. Porque tem farinha de banana verde. Aí você tem que... Meu querido, vamos lá. Intenso com intenso, sim. Desde que a estrutura de pena do macho e da fêmea sejam compatíveis para você não ter canalhos intensos muito finos, muito pequenininhos, parecendo o pé durinho. Se não, um racinha espanhola vermelho intenso, né? Então, o que acontece? Intenso com intenso, sim. Bacana. Nascem filhotes. Aí você tem 25% de duplos intensos, 50% de intensos puros e 25% de nevados. Eu penso que seja isso. Então, de intenso com intenso podem nascer nevados. Agora, de nevado com nevado serão 100% nevados, ok? E esse não se recomenda acasalar nevado com nevado. Não só de vermelho, mas amarelo nevado com amarelo nevado, verde nevado com verde nevado, cobre nevado com cobre nevado, vermelho nevado com vermelho nevado, por aí vai. O padrão. Intenso com nevado. Esse é o padrão. O padrão analisando a estrutura de pena também. Intenso com intenso, talvez. O nevado com nevado, nunca. Éric da Silva, boa noite. Fabrício. Samuel, existem categorias específicas em campeonatos só para canários com olhos vermelhos ou isso não existe? Fabrício. A mutação hino, né? Que são os lutinos, os rubinos e os albinos. Nós temos também os felos, olhos vermelhos. Temos aí os acetinados, satinês, olhos vermelhos. Quando vão para a mesa de julgamento, só são julgados entre eles os que têm olhos vermelhos. Então, se você cria amarelo intenso, amarelo nevado, lutino intenso e lutino nevado, você cria, então, canários que podem competir de quatro formas diferentes. Amarelo intenso com amarelo intenso, amarelo nevado com amarelo nevado, lutino intenso com lutino intenso e lutino nevado com lutino nevado. E quando os juízes falam assim, olha, agora eu vou julgar os lutinos intensos. Os ajudantes, os auxiliares, pegarão as gaiolas onde tem todos os lutinos intensos, vão colocando na mesa e o juiz vai julgando somente os lutinos intensos. Então, não se julga, por exemplo, o lutino intenso com o amarelo intenso. Só o fato do canário ter o olho vermelho, ele já entra numa espécie de julgamento diferente daqueles que são clássicos. Tá bom? Então, não vai julgar, por exemplo, um vermelho intenso de olho vermelho, que nós chamamos de rubino intenso. Não vai ser julgado um rubino intenso com um vermelho intenso. Apesar dos dois serem intensos, podem ter até o mesmo tamanho, a mesma morfologia, mas o fato desse ter o olho vermelho não deve competir com esse aqui, que não tem o olho vermelho. Tá bom? E nem, por exemplo, o rubino intenso não vai competir com o fel. Não vai. Então, cada um no seu quadrado. Tá bom? Fel, rubino, triné, fel, rubino, mosaico com fel, rubino, mosaico, acetinado, vermelho, mosaico com acetinado, vermelho, mosaico, por aí vai. Renato Arantes. Se eu der protovite direto faz mal, atrapalha os canários. Renato, a gente sempre tem que trabalhar com a ideia que é a seguinte. Tem necessidade disso, garoto? Né? Tem necessidade de eu ficar colocando negócio na água pro passarinho? Tem? Será que tem? Você tem que analisar a dieta que você já dá aos seus canários. Porque a gente entupir o canário de vitaminas e minerais não é uma boa. O canário é um bichinho pequenininho, que ele não precisa de tanta quantidade de vitaminas e minerais. Se nós, seres humanos, eu, 1,71m, eu não preciso de tanta vitamina e mineral, quanto mais um canarinho pequenininho vai precisar de tanta vitamina e mineral. Se você já dá uma excelente farinhada completa e balanceada, já tem todas as vitaminas e minerais, os macros e micronutrientes necessários para a vida de um canário com saúde. Para reproduzir, para passar a muda, para cantar, para o descanso, tudo certinho. Agora, protovite é muito forte, cara. Ele é bem concentrado. Então, ainda mais que você falou, dá direto. Só vai gastar dinheiro à toa e é perigoso até desbalancear aí nutricionalmente aí os seus bichos. A dieta dos seus bichos. Arnaldo Joaquim. Vou iniciar a criação de canários. Quantos casais você recomenda para iniciar? Arnaldo Joaquim, recomendo de 5 a 10 casais para o iniciante. Tá bom? Por que disso? Porque se você começa com um casalzinho e não der certo, você vai ficar frustrado e não vai querer criar mais falando que não dá certo. Se você começa com 5, aí 4 não dá certo e 1 dá certo, você vai parar também. Se você começa com 10, opa, aí a gente já tem uma quantidade bacana para trabalhar, né? E como o canário não é robô, você vai ver que cada casal vai se comportar de uma maneira diferente. Então o pessoal fica achando que todos os casais vão comportar da mesma maneira. Ai, que engano, que ilusão, sabe de nada, inocente, criador. Cada casal tem sua peculiaridade. Tem macho que é brigão, tem fêmea que é brigona, tem casal que é de boa, tem casal que rebentam. Então, de 5 a 10 casais. Se puderem começar com 10, seria legal. Vocês vão aprender muito. É uma escola. Quando você tem 10 casais prontos, é uma escola na canária de cultura para você aprender. Você fica achando que é tudo fácil. Colocou o macho com a fêmea, bonitinho, a gaiola, o ninho está ali, pá, pá. Ela estrusada, farinhada, areiazinha, água limpinha, tá, 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 tá. Fios de juta, eita, agora eu começo. Depois você vai ver uns belazinhos que dá, né? É desse jeito. Leandro Batista. Meus belgas não encheram os ovos. O que pode ser? Pode ser um tanto de coisa, Leandro Batista. Pode ser interferência, estresse, iluminação, problema de infertilidade, problema com a fêmea, problema com o macho, doença, micoplasmas, a dieta eu já falei, o clima, penas em volta da cloaca que está atrapalhando. Pode ser um tanto de coisa, tá bom? É, fêmea muito velha, cara, é muita coisa. Não dá pra te dizer o que pode ser, né? Dá pra gente suspeitar e você excluir por eliminação, tá bom? Fábio Carvalho. Você sabe informar um criador de Urucum na região sudeste? Sei, claro. Tem um pertinho de mim, que é campeão brasileiro da série de Urucum, tá bom? Só me chamar, deixa eu só ver aqui, Fábio Carvalho. Deixa eu te encontrar aqui, porque aí eu já te falo quem que é o criador. Deixa eu só ver aqui. Fábio Carvalho, você tá com a esposa, tem uma criancinha no colo ali, eu acho. Vamos ver aqui, Fábio Carvalho. Se eu te achar, eu já te mando aí no inbox, que eu sou assim, eu sou pra hora. Não é que vocês me perguntam uma coisa, eu quero responder na hora. Eu não gosto de deixar pra depois, porque eu vou esquecer mesmo. Fábio Carvalho, pessoas. Fábio, eu não tô te achando aqui no Facebook, que tem 2 bilhões de Fábio Carvalho. Então, me chama depois no privado do Facebook, que eu te falo. Rodrigo Gomes, boa noite, hoje vai dar mengão. Já começou? Peraí. Nem tô assistindo televisão, meu pai viajou, tem mais de uma semana. E ele que gosta de ficar sentado ali, né, vendo os negócios. Eu já não sou muito de ver televisão, não. Mas vamos ver aqui, mengão. Mas que hora que vai começar esse jogo do mengão? Tá passando a novela ainda. Vitor Hugo, boa noite. Roberto Fontaine, aí ele aí. Eu aprendi, e estou aprendendo muito com os vídeos do Samuel. Muito obrigado, Robertão. Valeu aí pela amizade, pela compreensão. Tá bom? Júnior Manhães, quantas vezes é utilizado vermífugo nos canários? Se você for pensar bem, só se utiliza-se anti-almítico ou vermífugo, quando os canários estão realmente com sintomas de vermes. Então, eu tô vendo muitos criadores que não estão vermífugando mais, porque estão tornando os canários, assim, com a criação mais natural. Esse ano também eu não vermifuguei canário nenhum. Nenhum teve problema com verme. Até porque é raro o canário ter problema com verme, né, gente? Se vocês forem pensar bem, o criador que só cria com farinhada, areia e água limpa, raramente vai ter problema com verme, porque o bicho não vai pegar verdura infectada, legume, fruta. O bicho não vai estar andando em terra pra pegar vermes. É muito difícil, né? A água não vai estar contaminada, porque essa questão de verme, porque a água vai ser limpa. A farinhada vai estar novinha. Então, assim, caso você queira vermifugar, em regra se faz uma vez ao ano, uns 50 dias antes da reprodução. Carlos André, xantim é bom dar pro canário pegar cor? Eu nunca utilizei a marca xantim. Eu recomendo as marcas BASF ou DSM. Canta xantina da BASF ou Canta xantina da DSM. Vende lá no site comercialpenafirme.com.br Lauricélio Assis Eu posso misturar a farinhada Biosupreme branca e a farinhada Biosupreme tradicional e a Ultra Biosupreme. Meu querido, misturar farinhadas eu não vejo interessante, porque cada farinhada já é balanceada. Então, eu não recomendaria você misturar farinhadas. Ou você utiliza a branca ou a tradicional. A Ultra Biosupreme já é um outro produto com outro conceito. Muito bacana. Utilizo sempre no meu canário. Então, a Ultra com uma das farinhadas da Biosupreme, excelente. Agora, duas farinhadas Biosupreme mais Ultra, aí eu penso que é um exagero, tá? Danilo Oliveira Boa noite, Valentim. É nóis lá do grupo de rifa. Valeu. Um abraço aí. Aliás, quem quiser participar das minhas rifas, é só me mandar no privado. Só que o seguinte, pra participar das minhas rifas, a principal regra é, se ganhar, vai ter que buscar em Belo Horizonte. Eu não vou enviar. Tá bom? Então, estamos bombando as rifas lá, tá dando tudo certinho. Fabrício. Samuel, pessoas que passam problemas na reprodução com ovos brancos e tal, e mandam vitamina E pra dentro. Mas não seria mais vantajoso utilizar um multivitamínico, por exemplo, que além de vitamina E, tem outros juntos pra auxiliar no problema? Eu concordo com você, Fabrício. Primeira coisa, a gente tem que saber se essa questão de ovos brancos realmente está atrelada à deficiência de vitamina E. Porque não é sempre isso, né? A gente vê que os canários, eles estão ingerindo vitamina E, tem vitamina D3 na dieta, tem outros minerais, outras vitaminas, tem proteína suficiente, mais de 20% de proteína na dieta, tem carboidrato suficiente, tem gordura suficiente, mas não é, às vezes, problema nutricional. O que a galera pensa? Ah, não encher os ovos, vou tacar vitamina E. Aí, continua não enchendo. E, aliás, o excesso de vitamina E pode ser contrário à fertilidade dos ovos. E não pensa que é um conjunto, né? Não é só vitamina E que faz milagre, vitamina D, não, tá, gente? É um conjunto. É a iluminação do ambiente, é o clima, é fator de estresse, é o aparelho reprodutivo da fêmea tá bacana, é a fêmea combinar com o macho, é a justa posição de cloaca com cloaca, sem interferência de penas, né? Mas o que o Fabrício falou tem sentido. Rafael Lima, boa noite, professor Samuel Valentim. Minha dúvida é sobre uma canalha vermelha e mosaico que bota um ovo minúsculo, bem menor que as outras fêmeas que costumam botar. Rafael, uma coisa interessante que a gente tem que aprender. A formação do ovo se dá em torno de 24 horas dentro da fêmea, né? Porque não pode ser dentro do macho, né? É, não tem como. Então a fêmea, ela fica 24 horas formando aquele ovinho, tão bonitinho que a gente pega lá de manhã pra substituir. As primeiras 4 horas são para a formação da clara e da gema. E as outras 20 horas são apenas pra formar a casca. Você vê, 20 horas formando casca. Cabuloso, né? Isso ocorre nas aves, galinhas, canadas e vamos que vamos. Agora, ovo minúsculo. Cara, muita coisa interfere. Pode interferir na quantidade de minerais no organismo da fêmea, na dieta da fêmea, naquilo que ela ingeriu. Pode interferir no aparelho reprodutivo da fêmea lá dentro, alguma coisa específica nessa formação. Agora, uma coisa eu costumo sempre dizer, pessoal. Se a sua fêmea botou um ovo pequenininho, não jogue fora, não jogue fora. Aguarda. Já tive fêmeas, quando eu criava Amarelo Mosaico, que elas botavam o ovo pequenininho, quase a metade do ovo normal. E nasciam filhotes. E eles nasciam saudáveis, bonitinhos. Mas, então, criador que disser por aí, seja em vídeos ou no Facebook, rede social ou pessoalmente, disser que se a fêmea botar um ovo pequenininho e joga fora, não acredita de primeira, não. Não acredita, não. Seja brasileiro e confie até o final, meu querido. Helder Meneghelli. Boa noite. Estava com a camisa CCUB, encontrei um amigo seu aqui em Londrina, Paraná. Ele tirou a foto e viu. Era você, né, Helder? Pessoal, um amigo meu, trabalhava até no Mercado Central, vendendo produtos para animais. Ele está trabalhando lá em Londrina. Acho que é com bebidas, não sei se é em bar. Aí o Helder, ele tirou uma foto que esse amigo meu sabia do meu grupo. E o Helder estava lá com a camisa CCUB. Ele tirou uma foto e me mandou. Falou, Valentim, estou com um amigo seu aí do grupo, tem uma camisa aí, pai e tal. É o Helder. Que legal, Helder. CCUB está no Brasil inteiro. Dominou, está tudo dominado. Obrigado aí, tá, meu querido? Só engrandece o nosso grupo. Ricardo Lima. Eu uso como terapia. Tenho tetraplegia. e me ajuda muito a canaricultura. Para mim é bom demais. Está vendo aí, Fabrício? O Ricardo Lima aí tem uma função social na canaricultura. Tetraplégico. E isso dá autoestima para ele. Dá uma razão de viver. Sem demagogia, a canaricultura hoje, para mim, é algo que me dá razão de viver. Sinceramente. Assim, o que me motiva todo dia acordar e batalhar? É os canarim. Eu sou solteiro, não tenho filho, não sou casado, nem nada. Tenho só meu pai. Então, meu pai já é bem resolvido, tudo certinho. E eu fico assim, cara, a canaricultura me dá uma função social bacana. Eu sou advogado criminalista, mas eu vou dizer que eu gosto mais da canaricultura do que da advocacia. Isso é fato, né? A advocacia não me dá tanto prazer igual a canaricultura. Mas é a profissão que eu formei, que eu escolhi, e também ajuda a comprar uns canais, né? Pô, umas gaiolinhas, senão tá ferrado. Eu não consigo viver só de passarinho para passarinho ainda, né? Norberto Faria. Boas, colegas! Boa, colega Samuel Valentim. Primeira vez que escrevi na live. Um abraço, Norberto dos Açores. Parabéns, seja bem-vindo aí. Roberto Hashimoto. Boa noite, boa noite. Jaziel Mesquita, boa noite. Fontainha. Ô, Matheus, pediram pra mandar um alô pra você, hein, Matheus? Do grupo Balanga Beixo Valentim e do grupo Rifa de Canários Valentim. Ô, esse Matheus é uma figura, velho. Ô, Jesus, ainda vou gravar um vídeo com esse Matheus, nós vamos lá demais. Gleidson Livramento. Samuel, sou o Palmeiras. Estamos mandando o Egídio pro seu cruzeiro. Boa noite. Cara, o Egídio, ele já foi do cruzeiro um tempo, não já? Eu lembro que ele foi do cruzeiro um tempo. Não sei de onde ele veio, mas sei que ele jogou no cruzeiro. É, mas tomara que ele venha pra somar pro Libertadores ano que vem, né? A gente tá precisando ser tri da Libertadores e ganhar o Mundial, porque o cruzeiro só não tem o Mundial. E nem Brasileirão da segunda divisão. Graças a Deus não tem Brasileirão da segunda divisão, mas o Mundial tem que aparecer, pô. Carlos André Rocha. Já respondi, Vitor Hugo, como fazer pro filhote de canalho nascer saudável? Ô, Vitor Hugo, os pais têm que estar saudáveis, né? Quando os filhotes nascem, os pais têm que tratar, assim, de uma forma constante, pra que ele fique forte. Depois que você separar da gaiola, você tem que dar uma nutrição completa e balanceada. E a dignidade e a higiene de sempre, tá? Pra nascer saudáveis, pais saudáveis, com a nutrição bacana e o higiene bacana. Não tem muito segredinho, não. João Doriani. É isso aí, Samuel. Eu sou tricampeão da América. Parabéns aí, os gremizos, pô. Mereceram. Mas vai ganhar o Mundial, não, hein? Fabrício Jeff. Samuel, uma região onde tem muita oscilação de clima, pode atrapalhar na reprodução, matando o embrião dentro do ovo? Sim. Essas oscilações climáticas, elas são prejudiciais não só para os animais, também para os seres humanos. Então, vejam bem. Vamos pegar aí o canário, entre 14 graus até 28 graus. A gente vê que na literatura diz que, abaixo de 14, 13, 12 graus, fica difícil o canário controlar a própria temperatura. E acima de 28 graus também fica complicado o canário trocar, manter a sua temperatura. As aves, elas não possuem glândulas sudoríparas. Elas não transpiram como nós transpiramos. Então, o que elas fazem? As aves, elas termorregulam-se. Elas têm uma própria regulação. Se o ambiente está frio, ela vai se adaptar àquele ambiente frio, tendo-se a própria temperatura. Quando o ambiente está quente, ela vai também ter que regular a sua temperatura. Fato é que a temperatura mais quente, ela prejudica mais do que mais frio. Ok? Então, se há oscilações, vamos pôr aí num período de uma semana, vai para 10 graus, depois vai para 30. Aí no outro dia cai para 6, depois vai para 35 graus. O embrião vai sofrer com isso também, né? Essas temperaturas aí vão variar demais, até porque a fêmea que está chocando, ela vai ter que ficar se controlando toda hora. A questão de homo, homo, como é que é? Não, esqueci a palavra específica. Mas ela tem que ficar se controlando e para manter a temperatura também do choco, do aquecimento do ovo. Então, penso eu que atrapalhe bastante, levando até mesmo os pais a uma muda precoce. Pessoal, mais... vou ficar até 22 horas e 40, né? Então, mais 14 minutos. Josiel Mesquita, onde eu moro aqui é muito quente, eu posso climatizar meu canário? Depende, que climatizador é esse que você está pensando. Ar-condicionado eu não recomendo não, tá, cara? Porque o ar-condicionado ele retira o ar de dentro, ele seca, fica muito seco o ar de dentro para resfriar. O São Paulo vai começar... o São Paulo, o Flamengo vai começar daqui a pouco, né? O que se recomenda é um... como é que chama? É um... que solta o vaporzinho d'água. Aquilo é interessante. Não direto na gaiola, né? Porque senão vai umedecer alimentos, aí não vai dar. Mas no ambiente isso é bacana. Exaustores também para a troca de ar é interessante. Agora, ventilador só se o... Ventilador... não, ventilador também não. Só se for um ventilador jogado para o teto. Não para as gaiolas ou para o chão. Para o teto pode ser interessante. E não ar-condicionado, a não ser que no seu canaril seja muito úmido. A umidade está passando de, sei lá, 70%. Fabrício me lembrou. O umidificador de ar é interessante. Tanto que eu vou pôr isso no meu canaril ano que vem. Eu vou comprar aquele umidificador, que é um ventilador. E debaixo dele tem uma caixinha, um reservatório de água. Aí você coloca a água, ele vai ventilando e soltando lá o ar. O ar em fumacinha bonitinho lá. Tá? Então vai ser bacana. Investimento legal. Rafael Teixeira, boa noite. Santiago Gonçalves Pereira. Samuel, boa noite. Você acha que um filhote com pinta preta pode viver até mais de 10 dias sem tratamento? Penso que não. Eu penso que ele consiga viver até 4 dias, 5 dias. Depois, a partir do quinto, quarto dia, ele começa a não ter forças mais para pedir o alimento e morre. Tá? Dinei, boa noite. Demetros Tadeu, boa noite. Renato Santana, boa noite. Nando Mendonça, só praçando pra dar uma boa noite. Obrigado. Milton Dória, boa noite. Almir Figueiredo, boa noite. Um salve do interior do Paraná. Renato Borba, com quantos dias o filhote começa a cantar, se for macho? Eu diria que o filhote começa a ensaiar o canto, o filhote macho, com 40 dias, 50 dias. Tá? 40. Tem filhotes que com 35 dias, eu já vi isso, cara. Filhotes com 35 dias já ensaiando o canto. Mal, mal, saiu da gaiola dos pais e já, tudo emboladinho. Santiago Gonçalves. Samuca, qual o valor médio de uma consulta de um veterinário emprasado em sua cidade? É, 90 reais. Tá? É um valor aí que eu conheço do veterinário que eu levo os canários. 90 reais. Dos outros, eu não sei. Tá? Esse é o primeiro que eu levei e espero continuar com ele, que é um cara muito gente boa. Doutor Marcelo Maluf tem meu respeito aí no tratamento que ele me deu. WRM Carnes. Quando os canários estão mudando, qual a vitamina você recomenda? Eu não recomendo vitamina. Eu recomendo uma farinhada completa e balanceada, mais um grit mineral, mais água limpa. Posso usar estrusada também? Pode. Posso usar sementes também? Pode. Se vocês quiserem combinar semente com farinhada, legal. Semente com estrusada, legal. Farinhada com estrusada, legal. Semente com estrusada e farinhada, legal. Tá? Manejo. Eu vou alimentar com vocês. Eu não sou ditador nesse sentido. Nunca fui. E nunca serei. Fabrício. Samuel. Somente um filhote no ninho, sem um ovo para se apoiar, o que acaba deformando o filhote. Seria pelo fato dele ficar em posições erradas? Ou seria porque a fêmea não sente os outros ovos no ninho e acaba uma dosagem errada do peso? Que joga em cima do filhote, pressionando, além do normal, né? Pergunta legal. Eu não sei se te dizer se aquela ausência do ovo faria com que ela... Agora eu vou deitar com toda a força. Porque você vê que mesmo o filhotinho tão frágil, ela não chega a esmagar o filhote com o peso dela, né? Ela ainda mantém ali. Porque é mais plumagem, né, Fabrício? Você olha. Ela é peito e baixo ventre. E as pernas dela ficam abertas entre os filhotes. Então, aquela plumagem toda que fica por cima do filhote. Agora, eu penso que é mais posição errada. Ainda mais quando o ninho é fundo mais raso, a tendência é que o filhote fique com as pernas mais abertas. Mas quando o fundo é mais fechadinho, mais fundinho o fundo do ninho, assim, mais fundinho, aí o filhote se apoia melhor. Ele não vai ficar com aquela perninha assim porque às vezes é muito fundo, não tem nem como esticar. Quando o ninho é raso, tem como ele esticar, a fêmea deita e aquela articulação fica assim. Sempre em uma posição mais reta. Alexandre. Alexandre. Boa noite, Valentim. Você é fera demais. Adicione meu zap. Me tira uma dúvida. Canária chocando. Pode colocar água para tomar banho? Alex Salvador, Bahia. Um abraço a todos, Salvador Bahia. Obrigado pelo elogio. Alex, eu sempre respondo o seguinte. Não há necessidade de colocar água para banho quando a fêmea está chocando. A não ser que lá pelo 12º dia de choco, dentro do seu canaril, está menos de 40% de umidade relativa do ar e mais de 30 graus. Porque a água seria só para tomar um banhozinho e dar um umedecido nos ovos. Mas se a temperatura está boa, não precisa. Tá bom? Eu nunca, 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 cara. Tem 10 anos que eu crio canário direto. Nunca coloquei banheira para a fêmea chocar. Quando está chocando. Nunca. E todos nasceram que tiveram que nascer. Tá? Mesmo, até mesmo em dias quentes. Começou o jogo, né? Vamos lá. Alexandre, tem remédio para o canário encher ovo? Não. Remédio é para doença, né? O que nós temos é uma dieta completa. Uma farinhada boa, completa e balanceada. Uma estrusada boa, completa e balanceada. Uma boa mistura de sementes junto com a farinhada ou com a estrusada. Tá bom? Agora, ah, vou dar um remédio para... Não. Isso não. Melhor nem fazer isso, né? Ficar forçando. Reinaldo Ritter. É Ritter mesmo? Samuel, a partir de qual idade eu posso colocar as fêmeas para começar a reprodução? Reinaldo, a partir de oito meses, sete, oito meses, os canários, machos e fêmeas podem estar prontos para a reprodução. Tá bom? Então, assista ao meu vídeo Samuel Valentim, o momento certo para o acasalamento dos canários. Lá você vai ver o pulo do gato para saber se está pronto. Valentim, você dá algum tipo de remédio para os canários para prevenção? Tipo doenças e tal? Vejo os caras falando que uma hora tem que dar um remédio, outra hora tem que dar outro remédio para voltar. Maurício, isso é muito controverso, né? Controversíssimo. Há criadores que utilizam muitos preventivos fortes antes da reprodução. Pensando mais na reprodução do que na própria bem-estar do canário. Mas veja bem, uns vermifugam, outros dão preventivos para micoplasma, outros dão preventivo para bolba viária, outros dão preventivo para coxidiose. Então, assim, cada criador ao longo dos anos vai vindo que é melhor para o plantel dele. Quando você conhece o seu plantel, fica mais fácil. Agora, quando você pega canário de um criador, pega de outro, pega de outro, é difícil, porque você não sabe como que era o cuidado do criador. Mas quando você conhece o seu plantel, às vezes você não dá preventivo nenhum, os bichos reproduzem, cantam e passam a muda tranquila. Tá bom? Eu, o único preventivo que eu costumo fazer, já venho fazendo há quatro anos, é para pinta preta. Que é o clavulim. 10 dias de clavulim, 400mg para 1kg de farinhada, para as fêmeas, pelo menos 30 dias antes da reprodução. 10 dias consecutivos, 30 dias antes. Tá bom? É o único. Eu não sei no ano que vem o que eu vou fazer, porque agora eu... Agora eu tenho orientação veterinária, então agora vai ficar mais legal, né? Ter um veterinário me acompanhando. Alexandre Pisolato. Pessoal, vou ficar mais quatro minutos. Um casal sendo macho frisado e a fêmea não frisada. Os filhotes podem definir se vai ser frisado, ou meia pena, ou algum defeito, nenhum dos primeiros. Cara, canários frisados não é minha praia. Canários frisados são canários do grupo Deporte. Eu nunca criei canário frisado e nem penso em criar. Eu não gosto muito, não. Eu gosto do canário com aquela pena toda bonitinha. Mas eu poderia perguntar meu vovô Argemiro, que cria frisado do Sul, cria Fiorino, cria frisado parisiense. Mas frisado eu não sei te falar, tá, cara? Não sei mesmo te falar se tem que ser um frisado ou cem, ou os dois... Não sei. De topete a gente ainda vai, mas frisados eu sou ignorante. Canário Cabreúva. No caso dos Arlequins, existe algo pra fazer? Para fazer a cor da cantaxantina pegar melhor? Meu querido, é o seguinte. O Arlequim é um canário que possui o fator vermelho. Da mesma forma que um vermelho intenso, ou um vermelho mosaico, pigmento, o Arlequim em português também pigmentaria. Então, ele pegar melhor 10 gramas de cantaxantina da Basque ou DSM pra 1 kg de farinhada, tá bom? Não expor esses canários quando estiverem pigmentando ao sol. E a genética. Se ele tiver genética pra ser vermelhão, ele vai ser. O primeiro fator é genético. Senão nada é... Nada acontece. O que aconteceu aí? Quase que o Flamengo toma gol? Como é que é aí, gente? Estou torcendo contra o Flamengo. Pô, sacanagem, Valentim. Laura e Célio. Boa noite, Valentim. Posso misturar a farinhada? Já falei essa. Fabrício. Samuel, existe algum manejo para ajudar o canário que fica com a plumagem mais assanhada, desarrumada? Pra que essa plumagem fique mais certinha, mais justa ao corpo? Isso é genético. Isso é genético, tá bom? Então, plumagem rente ao corpo. Isso tudo tem a ver com os acasalamentos. Tá bom? Genético. Agora, por exemplo, até o frisado, né? O frisado não tem as penas arrumadinhas. É toda... Então, isso é genético. Pode tomar banho que a pena dele vai continuar frisada. É muito interessante isso. Então, é mais genético do que... E se vê que um canário de cor, por exemplo, tá com a pena meio esquisita, dá um banho nele, pega ele na mão, tenta dar uma arrumada. Ronaldo, boa noite, Valentim. Uso a farinhada CC2030 Premium. No entanto, observe que é grande o desperdício. Quanto tempo em que se deve substituir toda a farinhada no comedor? Com todo o respeito que eu tenho à CC2030 Premium, utilizei vários anos da minha vida. E excelentes campeões brasileiros utilizam. Mas a CC2030 Premium, ela é muito flocada. E esses flocos, o canário vai mastigando, vai ficando que pozinho. A ideia, hoje, se eu tivesse que recomendar, seria uma farinhada não flocada, como as farinhadas da Biosprame. Que não há desperdício. Porque elas já vêm mais esfareladas, mais farinhazinha. Então, o canário já se adapta àqueles farelos e come até não ficar nada no comedor. Até, cara, dependendo do ambiente, se não for úmido, até 48 horas no comedor. O ideal é que todo dia você colocasse a farinhada nova. Mas eu sei que não dá pra fazer isso todo dia. E se o ambiente tem uma troca de ar legal, não é úmido, até 48 horas, tá bom? A última pergunta. Jôbert. O Jôbert entrou no meu grupo de rifa hoje, né? Boa noite, Valentim Samuel. Eu tenho uma canária que, quando juntas com as outras, ela arranca apenas da cauda das outras. Ô, Jôbert, é aquela canária alfa, né? Brigona. Coloque bucha vegetal na gaiola e também uns pedacinhos de barbante. Vê se distrai. Pessoal, deu. 22 horas e 40 minutos. Uma hora de live, conforme eu havia prometido. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela participação. Vou ver o Flamengo perder ali. Agora um pouquinho. Beijo no coração. Beijo do musculoso. Até mais. Valeu!